E aí pessoal, aqui é o ZubiW e hoje é dia 7 do 10 de 2014, terça-feira e o reboot finalmente chegou ao Combat Arms Brasil. Bom, vamos lá, vamos pelo que falar o que eu tinha falado pra vocês antes no vídeo, eu vou falar o que que veio, o que que faltou, o que que tá dando de errado aqui, tá, que leva pra já estar ciente e vai tentar corrigir. Antes de mais nada, o mapa que chegou aqui só é pra profissional e pra quarentena, que é o Hellgate, que eu já tinha falado antes, está aqui, até bater um printzinho aqui pra colocar no fórum. Pode reparar que é o meu moderador de elite, que é, opa, o que é isso aqui? Supermoderador, chegaram, esse, ok, isso aqui deve ser coisas diárias, rotação gratuita, não se pertence, beleza. Deixa eu entrar aqui no que eu queria mostrar, meu supermoderador que eu tenho mais dois dias, ele está vermelho, senão eu não cheguei nenhuma partida hoje ainda. Ele deveria ficar vermelho se você levasse muito f6, né, mas sem nenhum problema, isso daí é um bug que a Levop já viu com a desenvolvedora. E tem o Glitch também, que se você levar um f6, você fica bloqueado alguns dias, algumas horas, sem poder quicar ninguém. Isso é um bug, como eu já falei antes, e a Levop vai ver como corrigir isso daí, então não tá compensando comprar o elite, certo? Antes de mais nada, vamos lá, eu tava piscando aqui o meu personagem porque eu já entrei nele, pode ver que tem bastante gente com um colorido elite, as variações de verde, amarelo, amarelo e melano já tem um vermelho, vou bater um print isso aqui também. Pertence, tem uma exclamaçãozinha agora. Podem reparar que tudo agora tá colorido. Como eu havia falado antes, são itens de classe bronze, prata e ouro, eu acabei falando errado pra vocês, a mais baixa não é bronze 3, é bronze 1, então é da menor pra maior, então é... Armas de GP e armas de cash estão distribuídas entre bronze 1, até prata 3, ouro 1 tá as armas que eram da Misty N, que agora são raros, que continuam sendo raros de cash, ouro 2 nós temos as épicas e ouro 3 nós temos as míticas, eu devo ter uma mítica aqui nos pertences, dia das crianças caixa e venta, tá dando uns aqui pra todo mundo, tá aqui, dá umas coisinhas que dá pra tirar aqui, mas eu já vim falar dela, deixa eu só abrir por abrir, é um capacete de peru, isso é uma coisa que não vinha antes, e um rouco, ok, beleza. As caixas reinsecs, tudo que já vinha, pode ver que tudo tem umas coisas aqui coloridas e tal, eu tenho uma hortos aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, opa, se eu digitar a hortos certo, eu tenho hortos por um dia, pode reparar que ela é ouro classe 3, certo, eu já entro pra falar os detalhes disso aqui pra vocês, eu tenho uma M92FS Gold, que é a de a Michene, ela tá com ouro 1, eu não sei se eu tenho alguma arma épica, eu posso até dar uma olhada nos pertences, deixa eu tirar o filtro aqui, tira o filtro, tira o filtro, tira o filtro, sério isso que eu tenho que sair daqui, opa, porra, vai sair do filtro, tá difícil, fecha, acho que eu tenho alguma coisa aqui pra mostrar pra vocês, eu vou olhar pelos amarelos, segue a minha caça QB Camo, eu acho que eu não tenho nenhuma épica aqui, QB Mariners, é, eu não tenho, mas se eu tivesse, se eu tivesse, eu ia mostrar aqui pra vocês, eu ia mostrar como é que fica, vamos lá, é, inventário, rotação gratuita, 6 dias, 9 horas, uma Anaconda Silver, uma Keltec Ace, uma XM Scope, é de graça, é só chegar aqui e colocar nos pertences, ou na mochila, não precisa pagar nada, nada, é uma rotação gratuita que tem, inclusive a Anaconda Silver é rara, vocês podem ver aqui, é, fecha, vai ser por isso que não tá filtrando nada, a gente vê se eu troco o servidor, isso desbuga, de canal, pelo menos, não, criar sala, é, personagens pertences, desbugou, acho que sim, deixa eu dar mais uma passadinha aqui pra ver se não tem as armas épica, não, eu não tenho mesmo, é, ok, é, o modo ao destino tá a mesma coisa, não vou usar as moedas, é, recrute um amigo e tal, pra gente, ah, tá todas as opções aqui, bom, vamos lá, vamos ver aqui como é que ficou, colitei reconhecimento, virou classe, alta, a mochilinha e tal, é, bom, vamos ao que interessa, vamos mostrar pra vocês, deixa eu ver se tem uma coisa aqui na Série Negra, já tá, não, na Série Negra 3 não, é essa aqui, é, a Hysack Ghost tá dando, é, na MPG Master, das missões, tá dando algumas coisas diferentes aqui, é, bom, vamos lá, loja, vamos ver aqui, customizar, tá, a mesma coisa básica e tal, que era sempre, forjar, isso é alguma coisa nova aqui, não tem, bom, loja, como já pode ter falado pra vocês, tá tudo aqui as armas, nós temos aluguel, o aluguel é arma por um dia apenas de GP, são as, eu não sei como é que vai funcionar, parece que vai ter uma rotação, igual eu tava tendo antes, pode ver que não tem todas as armas de GP aqui, posso, eu, deixa eu ver, principal, todas, ah não, tem sim, estão todas aqui, mas é sempre por um dia apenas, pra economizar a GP, creio eu, ah, deve estar no UOL, porque deve ser as, as, as em conta e tal, reparem que aqui apareceu o crédito do NX, que é, que no Cana, na verdade, na verdade, o BR tá um Ctrl-C, Ctrl-V do Cana, literalmente, tá, eu vou explicar isso pra vocês, então, antes vocês já tinham o cash e o GP, agora vocês tem o crédito, o crédito do NX, que é um outro tipo de crédito que tem no Cana, e, e o GP, bom, ah, vamos tentar mostrar aqui isso, aluguel, esse aluguel é GP, a loja é full cash, tá, tem um ou outro item de GP, mas eu já mostro pra vocês, entrou a Misty Arsenal, que praticamente tira só as coisas de, é um custo pra uma outra Misty N, tem bastante item aqui, raros, inclusive, itens que saíram, tipo a Tracker Knife, e outros itens, e o que eu acabei de abrir, que é a caixa de as crianças, que tira algumas coisinhas aqui, extras, e passes de XP, aí nós temos a Rysack Ghost, que vai substituir a Rysack Preta e Cinza, que saíram, você pode comprar por cash, ou por GP, eu acho que é uma unidade só, não, tem unidade de GP, e aqui é a licença de armas, que vai renovar armas, eu não sei dizer exatamente até que nível renova, eu acho que renova até ouro 1, se não me falha a memória, se não me falha a memória, tá, ela vai funcionar igual ao kit normal, entrou a Toy Gun temporariamente, entrou a Box Gun temporariamente, a Box Gun é a Forge da M60, e a Toy Gun é a Forge da Famas, são medianas, tá, os reviews em texto notarial, elas estão lá, bom, é, que mais, carrinhos e tal, e pá, beleza, é, o que nós temos de novo é isso, que eu queria mostrar pra vocês, eu queria mostrar pra vocês, que como a gente ficou, literalmente, o Ctrl C, Ctrl V do cano, eu quero mostrar isso, olha o que que entrou, olha a famosa pistola de clã, P99 aqui, ó, finalmente está no jogo, e também, e também, a restauração do registro de clã, que vai zerar todas as estatísticas lá, pra quem tem clã negativo, olha que maravilha, veio finalmente pra cá, isso aqui é um item só, está 12.900, o único, a P99, é de, eu não consigo nem ver o preço, porque, e está por cash, ela era de GP, é porque eu devo estar na loja, deixa eu ver se eu venho aqui, é, ela está aqui por GP, eu não consigo abrir pra ver o preço, porque eu não tenho o clã liberado, ok, mas, todas as armas, praticamente, de GP e cash estão, GP e cash na loja, por exemplo, vocês viram que a 6x4, que era só de GP, na loja, também está aqui, e tem preço de, todas as armas, todas as armas, praticamente, na loja, estão, ou por um dia, ou permanente, então, se você quer comprar arma permanente, agora é a hora, ah, quero a 6x4 perma, beleza, compra, quero TMP perma, compra, aí eu quero o que for, compra, entendeu, isso serve pra qualquer arma, vamos supor, ah, eu jogo com, deixa eu ver se, essa aqui é a toy gun também, tá, a toy gun está aqui, eu jogo, vai, vamos supor, com, a L9s G6, a Gile, que o pessoal tanto gosta, está aqui, ó, permanente, vai comprar, um pouquinho mais, mais barato, ou mais caro do que era, mas está aqui, e se eu for, ah, mas o B tem 2, por quê? Porque uma é de GP, que eu mostrei antes, e uma é de cash, mas por que estão mostrando tudo na mesma aba? Porque eu filtrei por uma nomenclatura aqui, se eu vier só aqui, e for buscar ela, sniper, eu não vou achar as de GP aqui, só as de cash, é porque eu filtrei por L96 aqui em cima, então ele misturou as duas, as duas colunas, aluguel e aqui, provavelmente se eu fizer esse lado, vai dar no mesmo, tanto que ele vem pra cá, ah, eu soube o que é a arma ACE, a arma ACE e a arma no status anteriores, vamos ver o que muda, ó, a precisão foi mudada pra 97 da Arctwolf, todas as armas foram melhoradas ou pioradas, como eu falei, e essa daqui tem 96, é um ponto a menos, deixa eu ver o que dá pra mudar diferente, é basicamente isso, a ACE e a de GP, é isso? Não, tem outra aqui, essa aqui tem 96, é, eu ainda vou preparar um guia melhor pra vocês, tá, que essa aqui tá bem cara um dia, ó, pode ter três, a ACE, a de GP e a de cash, a de GP e cash são iguais, e a ACE tem uns status um pouquinho diferentes, aqui a classe muda, claro, aqui é duas estrelas prata, aqui é três estrelas prata, vamos pegar uma arma que eu tenho, por exemplo, e quero customizar, que é a G3, não G3 mesmo, não G36, nós temos a G3 aqui, perna, tem bem mais barata, não sei até quando vai essa promoção, se é promoção, se é o preço fixo na loja, aí nós temos a de GP, deixa eu ver se eu tenho, tem uma ACE da versão dela, tem a ACE da versão dela, de cash, tem ACE, cadê? ACE é só de GP, não, tá aqui, de cash, permanente, na verdade eu não sei dizer, qualquer diferença, vou ter que fazer um, 3712, 285, 3712, 285, 5726, 5726, a ACE tem mais precisão, que é o que era antes do reboot, tudo ACE era antes do reboot, tá, e o que não era, e as versões ACE não vão ficar, para sempre na loja, elas vão sair, se não me falha a memória, tá, não sei que a Leop trocou, alguma coisa não trocou, então, o jogo, por mais que o Sachi tenha falado, no começo do reboot, que o jogo ia ficar, menos pay to play, ou seja, pagar para jogar, hoje está dessa forma, você, armas de GP, armas de cash, se você quiser ter permanente, não tem como ter por GP, é só por cash, permanente, tá, e, vamos ver o que mais, eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver equipamentos, equipamentos, eu não entrei ainda, para ver o que que tem, equipamentos também estão nesse esquema aqui, deixa eu ver se tem algum equipamento novo, novo aspas, que não veio aqui, que não tinha antes, é, FBH, meet, não, tinha um tal de, como coisa de reconhecimento, capacete de reconhecimento, isso aqui também não existia no Combat Arms Brasil, tá, tudo que não existia, você pode reparar que estão aqui, agora, é um bom também, para quem gosta de correr, o Shopka está aqui, o Cap está aqui, deixa eu ver se dá para comprar permanente, tá, está tudo permanente, tudo de cash, está tudo, a loja inteira está permanente, é o dia para você dar dinheiro para level up, é, claro, até prata 3, né, abaixo disso mesmo, dá para comprar permanente, olha, dá para comprar até assassino, falando em assassino, vocês lembram de um bug que deu, na, na Lynx, que a Lynx atirava e carregava mais rápido, então, na verdade, aquilo era um teste da Nexon, que, na verdade, os assassinos tem essa propriedade, pode reparar que aqui, agora mostra, cadência mais 20%, velocidade de recarga mais 20%, para ambos, certo, deixa eu ver aqui o preço, 27 mil, comprar permanente, é, é isso aí galera, é, enriquecer, você quer dizer que ele, você queria ter permanente, agora você consegue ter, ah, deixa eu ver se mudou alguma coisa, na interface do clã, não tem ninguém para aceitar, é uma coisa que eu sempre quis ver, é, não sei, aqui batalha de clãs, batalha de clãs, eu ainda não sei o que serve, ah, ah sim, antes que eu esqueça, algumas armas, que no, Combat Arms Norte América, são de forjas, como por exemplo, as duas muskets, ou então, as pistolas, Pocket Revolver, Dragoon, 32 SW2, que lá são forjas, aqui no Combat Arms Brasil, eram vendidas por cash, ou por GP, elas não estão disponíveis, no jogo, porque, como eu falei, foi um CTRL C, CTRL V, do servidor americano, então elas, entre aspas, ficaram como se fosse de forja, mas como a nossa lista de forja, não aparece, nós ficamos sem elas, bom, tive que dar uma pausa aqui, desculpem, vamos lá, a 32 SW não aparece, deixa eu ver se essa aqui aparece também, não, não tem nenhuma arma, das antigas, isso está tudo no fora, leva up, tem, o pessoal, fez um complô, do que dá para, vir permanente, do que não, do que era para ter vindo, do que não era para ter vindo, e está aqui, deixa eu ver, olha, alguém dá para comprar permanente, deixa eu dar uma olhada, eu sei que deve dar, mas vamos lá, alguém, alguém, a perma, cadê a Ace, e, não tem Ace, aqui, e permanente, algo é 3, algo é 1, algo é 1, Black, algumas armas não tem a versão Ace, tá galera, como eu já falei antes, pode reparar aqui, portabilidade, a portabilidade está reduzida bem, que agora está por peso, não é portabilidade, é peso, está colocado errado, aqui a descrição, e antes que eu esqueça, vamos falar nisso, antigamente tinha aquelas barrinhas verdes, ninguém sabia o que era, só sabia que estava meio cheio, meio vazio, agora foi trocado para dano, e o dano ultrapassa as 100 pontos, um bom exemplo é pegar as M107, que tem 160 de dano, ou seja, ela causa até 160 de dano, difícil um Houser tankar, algo assim, é porcentagem de dano, a portabilidade que eu já falei, que é peso, a cadência de tiro, que aumentou mesmo a cadência de tiro, a precisão, o recuo, e a distância, na verdade a distância, isso aqui é o alcance da arma, só jogando com a kill click, por exemplo, algumas snipers, tem mais alcance do que outras, se você atira, por exemplo, com uma mozina gun, de ponta a ponta, você não acerta o tiro, uma L96, uma M107, você acerta, isso está para todas as armas, e você tem que tomar cuidado, que você tem que ver, quais armas estão, ou não estão, bom, deixa eu dar uma olhada, nos meus equipamentos, das minhas armas, quais, das minhas armas, ficaram ace, quais não ficaram, nome, vamos começar, por AR, aqui ficou, como eu já falei, a Ace, são as versões antigas, são as melhoradas, a C4U não ficou, a C3U não ficou, e assim vai, em todas, tem a versão Ace, como eu já falei, tem uma G36C aqui, armas Ace, vão até prata 3, não tem arma Ace, para ouro, então, por exemplo, eu tinha uma G36C, ela foi alterada, para bem ou para pior, eu tenho uma MP5, ela foi alterada, para bem ou para melhor, ou para pior, e assim vai, deixa eu ver se eu tenho aqui, um Cyper não, é, uma MG eu tinha, e por aí vai, bom galera, a gente vai ficando grande já, beleza, qualquer coisa, eu vou fazendo uma nota, uma ata de nota de atualização, para vocês, beleza, o vídeo é ficando por aqui, até mais, e aí pessoal, aqui é o ZumbiW, eu vou trazer, entre asas, uma nota de atualização, barra, ata nota de atualização, 9 de 10 de 2014, teve duas atualizações hoje, no Combat Arms, e vocês devem ter notado, que eu não soltei, vídeo nenhum na terça-feira, por mais que eu tenha gravado, eu, meio que sabia, que ia ter algum patch, assistiu, me imaginei na verdade, que ia ter um patch de correção, recente, não achava que ia ser, logo na quinta-feira, então eu ia soltar, provavelmente o vídeo da terça, hoje na quinta, e como se fez a atualização hoje, então eu vou concatenar os dois vídeos, então é provável, que vocês, estejam vendo esse vídeo, aqui neste momento, juntamente com o anterior, então vai ficar até mais fácil, você saber o que mudou, o que não mudou, deixa eu entrar em outro servidor, que aqui o Elite, só tem um Elite vermelho, eu quero ver se a alteração, desse negócio do Elite, mudou de fato, é, os Elites estão todos verdinhos aqui, alguns amarelos vermelhos, e aí parece que não corrigiu para todo mundo, mas vamos lá, o que eu queria mostrar antes para vocês, o que pertence agora, ficar piscando aqui, bonitinho e tal, vamos ver o que tem aqui, rotação semanal, beleza, deve ser isso aqui, vamos ver, ó, legal, rotação gratuita, beleza, é, de acordo com o Level Up, hoje teve o dano, das escopetas foi mexido, não testei ainda, acabei de chegar do serviço, e, o bug que saia da, aconteceu, usava a escopeta, só tirava, nem sei matar ninguém, já, era, voltava para o lobby, foi corrigido, de novo, não testei, não sei se foi corrigido, tá, é, deixa eu ver se essas missõezinhas, estão diferentes, a chave, não quero fazer chave, ah, deixa eu ver aqui, loja, não, isso, loja, 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 não quero aluguel, não, ah, falaram que voltou algumas armas na loja, vamos ver, as muskets estão aqui, é, estão aqui, a muskets, bolt action, e a muskets, semi-automática, ah, vamos ver, 32, não, a pistola não está, 32 SW, deveria estar, ah, dragão, dragão está aqui, algumas pistolas que deveriam estar e não estão, a pocket revolver está aqui, M18, que é a pistola, não estão aqui, que é M1851N, e M1861N, ah, que mais, ah, que arma é mais que era de forja, ah, tinha uma confederate double barrel, também não veio, vou buscar por double, ela não está aqui, tem algumas armas que ainda precisam vir, tem que mandar lá um ticket para level up, para eles atualizarem isso, ah, galera, mouse pelo corte, o combat army simplesmente lagou geral aqui, vocês devem ter visto, e assim que eu desliguei o fraps, o servidor desconectou, sem motivo aparente, estou com a lista agora de armas que deveriam ter vindo, as musks, já mostrei aqui, já voltou, a 32 não, a C18 não, a dragão está, a pocket revolver está, o pessoal falou de item de cosméticos, o tal de baseball cap, não está aqui, drinking hatch, vou colocar por hatch, não está aqui, o crusher, não estava na loja, estava na loja, mas não estava por 7 dias, estava só por 30 ou 90, ok, o crusher está aqui, pega trouxa, voltou, cosméticos não tem permanente, infelizmente, e a confederate double bell que eu já falei para vocês, tem alguns bugs ainda que eu não sei se foram corrigidos, que a arma branca parece que estava mostrando atributos, eu não acho que esteja errado a arma branca, mostrar atributo de cadência, umas armas brancas batem mais rápido que outras, mas, não tem problema, não foi corrigida aparentemente, tem uma que mostra, outra que não mostra, de novo, portabilidade não é, era para ser peso, 4 quilos, 4 libras, não 4 de portabilidade, não existe isso, entendeu, portabilidade 4, o martelo tem o mesmo peso de portabilidade do Tomahawk, por exemplo, é fazer o que, eu acho que é isso, eu não sei, não joguei ainda para ver, qualquer coisa eu faço uma outra nota, ou então na outra quinta-feira, quando vier uma outra atualização, eu informo vocês, beleza, o vídeo é ficando por aqui, até mais, pessoal, só uma coisa rápida aqui, que eu esqueci de falar para vocês, está saindo agora as habilidades gold, aqui, eu acabei de tirar uma aqui, mão firme gold, sua dedicação a treinamento se garantiu, garantindo muita habilidade, e essa habilidade dura mais que a versão normal, vai vir uma coisa na loja, que não veio ainda, que é o, habilidades, slot de habilidades, não tem aqui, habilidade, não vai ter, então, mas aí que você vai poder equipar 4, habilidades no lugar de 3, beleza, era só isso, fui! e aí o o